A coluna, ela sempre vai buscar a verticalidade. Então, a vértebra apical é uma vértebra que vai recuperar o equilíbrio da coluna. Então, se você tem uma base que está inclinada e se há um eixo que tomba, vai haver uma vértebra que vai se torcer para que ela busque novamente o equilíbrio, para que ela busque novamente a verticalidade e assumindo uma posição antigravitária. Então, isso é fundamental para que a gente possa fazer um trabalho bem feito nas esfolioses, liberando primeiro a vértebra apical para depois pensar na liberação com mais ênfase das vértebras limites. Então, sempre a gente fala assim, faz uma depois a outra. Na verdade, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Fazer uma primeiro depois a outra é mais uma forma didática de falar. Na verdade, a gente vai provocando uma detorção para ir corrigindo esse eixo. Porque a escoliose, como a gente já venha falando há muito tempo, é uma torção da coluna no espaço. Ela não ocupa só três planos, ela é multidimensional. Então, existe uma situação onde você vai ter que fazer a detorção em todos os planos. E isso é feito com a sua normalidade. Quando você sabe o que você quer corrigir, a sua mão, ela tem uma resposta melhor. Então, o ângulo de COBE é muito importante. Você pode fazer a medição da inclinação das vérturas limites ou só observar. Mas é importante fazer a medição da rotação da vértebra apical. E aí Obrigado.